Se você veio para o mercado de ações fazer qualquer coisa que não é ser sócio, melhor ficar na caderneta que vai perder menos. Baster.com, mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. Então, a Bolsa está desabando ou não, e eu preciso me defender da queda ou não. Então, vamos lá, vamos falar desse assunto que o pessoal fica muito nervoso. Com essa apresentação, nós vamos responder três perguntas, três. A Bolsa está desabando ou não? Eu preciso me defender da queda? E como me defender da queda? Então, vamos à primeira pergunta. A Bolsa está desabando? Quando a gente olha próximo, isso aqui é um gráfico de um período bem curto, a gente vê uma Bolsa que caiu de 130 e tal para 90 e tal, e aí depois voltou para uns 100 e 110. Bom, 130 e tal para 90 e tal é uma queda de 30%. É uma queda, mas imediatamente voltou. Então, se a gente pegar aqui o topo de 130 e tal para 110, não é nada assustador. Quando a gente afasta o gráfico, né, e começa lá em 2000 e... em 99, a gente vê uma Bolsa subindo e olha a queda atual aqui, ó. Olha a queda atual, uma coisinha de nada, né? Então, a gente vê, como sempre, afastando. E se afasta mais ainda, vai lá para os anos 70, vira uma coisa enorme. E aqui nesse daqui, você vê as quedas verdadeiras, né? A grande, recente, né? Tem mais antigas, maiores. Mas a queda de 2008, né, que foi lá de 70 para em torno de 30, então é uma queda de mais de 50%. A queda do Covid, essa queda aqui de 2008 demorou um pouquinho, né? Essa aqui da Covid demorou quase nada, mas foi uma queda expressiva lá de 110 para 60 e tal. Então, quase 50%. Menos de 50%, sabe? Agora, pior do que queda, é isso aqui, ó. Isso aqui causa sofrimento no pessoal. Esse mercado que ficou de 2010 até 2016 e tal, sem sair do lugar. Depois, ele explode, né? Aí, quando você olha mais de longe, ele está só subindo. Então, a pergunta, a bolsa está desabando? Não, não está desabando. A bolsa caiu um pouco, recuperou um pouco do que caiu e está aí num compasso de espera. Mas a bolsa desabar não é o que causa grandes transtornos. O que causa transtornos é ela ficar de lado depois de desabar. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Como a gente vê em alguns períodos aqui atrás. Esse período aqui foi longo, de lado. Aqui tem um de... De dois mil até dois mil e três, quatro. Mais ou menos, sem sair do lugar e depois explodiu, né? De dois mil e três até dois mil e oito. Explodiu, depois teve a grande queda de dois mil e oito. Mas olha, assim, é uma bolsa que sobe de oito mil para setenta mil e aí depois cai até trinta mil. Então, você vê, no longo prazo, mesmo quando desaba, não chega nem perto do último fundo. Então, quando você vai ver no longo prazo, é uma coisa que praticamente só sobe. Então, a primeira pergunta, a bolsa não está desabando. Pode vir a desabar? Pode. Pode vir a desabar em qualquer momento, sempre. Mas, se você acha que está desabando, você tem um problema. Porque quando estiver desabando de verdade, você não vai aguentar, né? A segunda pergunta, eu preciso me defender? É... É necessário se defender, mas não da queda, mas de si mesmo. A queda não é um problema. A queda da bolsa não acontece nada. Mas o problema é esse aqui. Você não vai aguentar e vai vender no fundo em pânico. E é disso que você tem que se defender. A queda em si não causa nenhum problema. Acaba até sendo positivo para o seu acúmulo de patrimônio. Mas o problema é que a maioria de vocês não vai aguentar se cair como caiu em 2008. Aqui eu não tenho... Infelizmente, eu não botei o gráfico de volume. Mas aqui em 2008 há um aumento de volume de negociações enorme aqui no fundo. Alguém está comprando, alguém está vendendo. Quem você acha que está vendendo? Vocês, né? Óbvio. Então, o grande problema é que você tem que se defender de você mesmo. Aqui é um gráfico muito interessante. O mercado sobe e cai, sobe e cai. O que você tem que fazer sendo sócio? Porque se você veio para o mercado de ações fazer qualquer coisa que não é ser sócio melhor ficar na caderneta que vai perder menos. O resto é tudo ilusão. O resto são estratégias criadas pelas corretoras para gerar corretagem. Então, fazer trade, olhar a valuation, tentar acertar preço, não sei o quê, índice futuro, opções. Estratégias criadas pelas corretoras especialmente day trade para gerar corretagem. Se você é sócio, você vai comprar em intervalos regulares. Então, você vai comprar no topo, no fundo, em diversos lugares você vai estar sempre comprando. Veja que o mercado veio daqui até aqui, nessa linha vermelha. Se o mercado fosse daqui até aqui, igual está fazendo essa linha vermelha, você ficaria muito mais confortável porque é um mercado que só sobe e que não tem volatilidade nenhuma. Mas, você vai comprar nos mesmos dias. Nesse mercado que sobe e cai, você vai terminar com mais ações do que nesse mercado que só sobe. então, a queda não causa nenhum problema até porque você vê, nesse aqui é fácil de ver, então, teve uma queda enorme aqui de 60% e foi lá para o 70%, do 70% foi para o 30%, só que depois foi para o 130%. Então, se você permaneceu comprando por aqui, você hoje tem muito mais ações do que se não tivesse tido essa queda. se aqui tivesse andado reto. Se você permaneceu comprando, agora, se você parou de comprar ou, pior, se você vendeu, aí já era, meu amigo, aí já era, mas isso aconteceu por quê? Porque você não é sócio, você não entende o que é ser sócio. Porque se eu sou sócio do Itaú e eu não acompanho notícias, o que aconteceu com o Itaú aqui? Nada. O que aconteceu com o Itaú aqui? Nada. O que aconteceu com o Itaú aqui? Nada. Você não acredita em mim? Outras também, mas eu resolvi usar o Itaú de exemplo. Aqui. O que aconteceu com o Itaú em 2008? Nada. Tá bom, o lucro de 2007 foi de 8 bilhões e meio, o de 2008 foi de 7,8 bilhões. E daí? Aconteceu nada. Na pandemia, o lucro caiu um pouco. Mas mesmo assim, 21 bilhões de lucro, enquanto que aqui tinha 7 bilhões. Então, não aconteceu nada e já voltou a aumentar. Então, o que aconteceu com o Itaú? Nada. Na crise de 97, nada. Ele foi tendo cada vez mais lucro e lucro todo ano. Então, se você é sócio, não tem nada acontecendo. Agora, se você não entende o que é ser sócio, acompanha a notícia, acompanha o mercado, fica olhando cotação, não sei o que, já era. Já era. Porque aqui, o lucro caiu um pouquinho, a cotação caiu bastante. De 6 para 3 e tal. Quase 50%. Você vê que o lucro foi de 8,4 para 7,8 bilhões. Já a cotação foi de 6 para 3,90. Caiu uns, não foi 50%, 40%. O lucro caiu uma merrequinha, a cotação caiu uma enormidade. Se o teu negócio é cotação e notícia, você não aguenta. Então, se você tem noção do que é ser sócio, e você tem um sistema igual o Buster System ou o seu, você vai continuar comprando. E um sistema como o Buster System vai mandar comprar mais vezes na queda e menos vezes na alta. Ele vai inverter a sua tendência natural de comprar no topo e vender no fundo ou não comprar no fundo. Porque Petrobras foi a 4 reais. Não estou discutindo se é para comprar Petrobras ou não. Vamos de Vale, que o pessoal aceita mais. Eu duvido que qualquer um de vocês que se acham espertos, falam esperteza, repetem frase, é para comprar quando está tendo banho de sangue e tal. só que quando o Vale estava a 9 reais, brumadinho, mas sei lá o que, ninguém queria comprar. Ninguém queria comprar e está aqui a prova. Cadê? Tanta coisa aqui que eu já estou me perdendo. Está aqui a prova. Isso aqui, olha aqui, quando ela desabou lá, é tudo tirado do nosso fórum. Está claro que desde a saída de Samarco com o governo federal, estadual, em conjunto com a TAC, vem e tenta. Aí saiu, assina embaixo, nenhum bom investidor compra empresas cíclicas. Deixei de ser sócio hoje, viu? Não está comprando, está deixando de ser sócio. Vou transferir o dinheiro que sobra dela para uma empresa melhor que dá lucro. E tem mais aqui, olha. A Vale confirmou que virou mico. Isso é tirado do nosso mural. Mensagens verdadeiras tiradas do nosso mural. Três anos seguido, praticamente prejuízo. Felizmente consegui sair dessa bomba antes de explodir de vez. Realmente. Saiu aqui, antes de explodir de vez. Olha o que aconteceu depois. Só subiu. Então, meu amigo, você, nem eu, eu também, eu não estou afim de comprar Vale aqui, não. Eu quero comprar Vale aqui, no 80, e não no 9. Aqui eu quero vender. Se você não tiver um sistema igual Baixa System, você nunca vai comprar aqui. Mas se você pelo menos não vender, já é alguma coisa. Então, para comprar nesses momentos, e eu confesso para vocês, eu falo porque eu não tenho vergonha, eu sou sardinha mesmo. Aqui, em 2008, nessa queda, porque agora é fácil, você vê, caiu aqui, mas voltou a subir, foi do 30% e 30%. Mas lá na época, meu amigo, circo e break todo dia, notícia que o mundo vai acabar, o sistema financeiro mundial, sei lá o quê, maior banco dos Estados Unidos quebra. Não é fácil, não. Não é fácil mesmo. E assim, ah, eu não vou ficar olhando notícia. Mas não adianta, por exemplo, não tem um ser humano que não soube do Covid, que você, ah, não vou olhar notícia. mas você acaba, tem algumas coisas que você fica sabendo. Você tenta se afastar, o que eu faço nesses períodos? Eu, eu tento não olhar, não olhar nem meus investimentos para não ver que está caindo e tal, mas, por exemplo, em 2008, eu não vendi nada. Mas houve momentos que o Baixa Sistia mandou comprar que eu não comprei. É, eu confesso, é duro, não é fácil, não é fácil para mim, não vai ser fácil para ninguém. Então, é, se você não focar no teu trabalho e não tiver um sistema igual ao Baixa Sistema e não entender o que é ser sócio, você vai fazer que nem esses caras. Vai vender Vale lá, vai vender Vale aqui, ó, 2015, aquelas mensagens são todas de 2015. Todas as mensagens daquela, daquela imagem que eu mostrei são de 2015. Todo mundo saindo de Vale aqui, e Vale fez o que? Explodiu o lucro de cotação depois. Ah, é garantido que isso ia acontecer? Não, não é garantido. Mas, porra, se você ficar saindo, já era. Já era. Nada é garantido, mas... eu mostrei na última live, mas isso é espetacular e vocês têm que colocar isso na sua cabeça. Muito mais dinheiro foi perdido por investidores se preparando para quedas ou tentando antecipar quedas do que foi perdido propriamente nas quedas. Então, você não tem que se defender da queda, você tem que se defender de si mesmo. quando você começa com o sinal de preparar para a queda, antecipar a queda, se proteger da queda, se não sei o que da queda, você vai perder dinheiro. Porque a única coisa que você tem que fazer é ficar quieto e continuar comprando. não tem mais nada para fazer. A única coisa que você pode fazer é para sobreviver. E assim, você acha que vai comprar na queda, mas o seu comportamento é esse. Quando está subindo, mal posso, não aguento esperar por uma correção para eu poder comprar. Aí, quando está caindo, é muito arriscado investir agora. É isso, é o que eu mostrei. então você tem que se afastar do mercado e seguir o baixa sistema ou a sua planilha. Aí, vai acontecer isso aqui, você vai ficar comprando se você entender o que é sócio. Mais um exemplo, 2008, lá, quando foi a 29 mil, não foi a 29 mil na época, porque vai sendo descontado os eventos, os dividendos e tal, mas isso não interessa. Foi de 70 para 30 mil e depois foi até 131 mil. Essas mensagens são todas nos nossos murais. Em 2008, ainda bem, consegui vender antes do fundo, 100% na renda fixa, porque o cara fica 100% na renda variável aqui e aqui no fundo ele vai 100% para a renda fixa, porque, inclusive, ele segue os analistas, as corretoras que falam, agora é hora da renda fixa e lá no topo é hora da bolsa. Bolsa é cassia, não estou passando mal porque que eu fui botar dinheiro na bolsa, está provado que buy and hold não funciona, que é dos argumentos mais malucos que pode existir, que queda prova que buy and hold não funciona quando você fosse segurar ações por 20, 30, 40 anos e nunca fosse ter uma queda. Vem de tudo, ufa. Isso é tudo aqui. Então, esse é o seu comportamento, que não vai mudar se você não entender o que é ser sócio e não se afastar do mercado. Olha que gráfico espetacular para você entender do que você tem que se defender. Percentagem de períodos que deram um retorno positivo investindo em ações. Então, quando você bota um dia, dois meses, três meses, quatro meses, o percentual é pequeno. Quando você chega a 15 anos, 95%, 20 anos e 30 anos, 100%. Então, no mercado americano, todo o período de 20 anos foi positivo. Não importa onde você entrou. Se você ficou 20 anos ou mais, você sempre teve retorno positivo. Se você ficou 15 anos, já 95% dos períodos foram positivos. Então, vem essa frase espetacular do Brian Ferroide, que é um cara que eu sigo no Twitter, espetacular. A Bolsa de Valores não é arriscada. Ela só se torna arriscada quando o período que você fica nas empresas não é longo o suficiente. E aqui, ele bota aqui, Wall Street quer que você fique por aqui, girando. E você tem que ficar por aqui, na direita aqui. Então, por isso que eu falei, você tem que se defender de si mesmo e da sua tendência a vender. Porque vender ou já era. E de você não entender o que é ser sócio, ficar seguindo corretora, analista, youtuber e picareta, que só estimula você a girar. porque se você deixar quieto o tempo suficiente, o retorno vai ser positivo e vai ser bom. Mas dentro vai ter algumas perdas, faz parte. Agora, provavelmente você vai ser igual a esse pessoal, o pessoal que eu mostrei da Vale, aqui, no fundo é muito arriscado investir e tudo mais. Mas, estamos aqui lutando para que vocês mudem. Então, a Bolsa não está desabando, mas pode vir a desabar. Você precisa se defender? Precisa se defender de si mesmo e não da queda. A queda não causa problema nenhum. Você que é o problema. Então, como me defender? Porque não está desabando, então não precisa me defender. Sim, mas primeiro já tem gente que acha que está desabando, já vendeu, já saiu, já está 100% na renda fixa. Então, desabando é um conceito subjetivo, porque para alguns já está desabando. Depois, pode começar a desabar agora e ficar em queda cinco anos. Sempre pode começar. Então, é sempre o que eu falo, a defesa nunca é na hora. A defesa convencional, a defesa que as corretoras, analistas, YouTube, ensinam, são completamente inúteis. O holder, porque a defesa que eles te ensinam é se defender na hora da queda, ou seja, gerar teu patrimônio e vender no fundo, porque é assim que eles ganham dinheiro. O holder não perde nada na queda. No longo prazo, o holder termina com mais patrimônio em um mercado que sobe e cai do que em um que anda em minha reta, como eu mostrei aqui. Esse mercado real que sobe e cai é melhor do que esse mercado vermelho que só sobe, apesar que no vermelho você se sentiria mais confortável. Só que esse vermelho é impossível, porque se o mercado fosse assim, ele ia pagar igual renda fixa, não ia pagar o retorno grande que tem o mercado de ações. e aí o